Você precisa remover a autenticação em duas etapas habilitada por mensagem de texto. Isso apareceu para mim aqui assim que eu acessei o Twitter e escrito também aqui somente os assinantes do Twitter Blue pode usar a autenticação em duas etapas habilitada por mensagem de texto. Demora pelo menos alguns minutos para removê-la. Você ainda pode usar os métodos de chave de segurança e o aplicativo de autenticação. Para evitar perder o acesso ao Twitter, remova a autenticação em duas etapas habilitada por mensagem de texto até 19 de março de 2023. Ou seja, para quem não entendeu nadinha, você que não utiliza o Twitter Blue, que é o Twitter pago, vai ter que remover a função ou o benefício de autenticação em duas etapas por mensagem, habilitada por mensagem de texto. Ou seja, assim que você faz o login aí, você recebe através da autenticação um código de mensagem de texto para adicionar como segurança a mais. Então, esse virou um benefício do Twitter Blue. Então, você vai ter que desabilitar com mensagem de texto e habilitar ou por chave de segurança ou aplicativo de autenticação. Bom, pessoal, diante aqui da função, você vai clicar aqui na opção começar já, tá? Não ignora não. Já começa aqui. E depois vai pedir para você adicionar a sua senha, a senha do Twitter. Você adiciona aí. Depois vai aparecer desativar a autenticação em duas etapas. Clique para desativar. Aí, em seguida, você vai escolher aqui, no caso, a chave de segurança ou aplicativo de autenticação. A terceira opção, como eu disse, é apenas para quem utiliza o Twitter Blue, que é o Twitter pago. Então, vou utilizar a opção do meio, aplicativo de autenticação. Bom, para isso, você vai precisar baixar, caso você não tenha ir, o Google Authenticator, que é um aplicativo de seguro do Google para esses processos de segurança em duas etapas, em dois fatores. Então, você, como está aparecendo aqui no cantinho para vocês, vai acessar a Play Store aí, o App Store, vai baixar o Google Authenticator. Ok, baixado, você vai escolher a opção de autenticação pelo aplicativo do Google Authenticator, ou o aplicativo de autenticação. Selecionou, vai aparecer essa página aqui, proteja sua conta em duas etapas. Clique em começar já, tá? Aí vai aparecer um QR Code para vincular o aplicativo à sua conta do Twitter. Aí você vai acessar o celular agora, vai clicar nessa função aqui para abrir o leitor de QR Code, ou QR Code, e vai posicionar no código que apareceu aqui no seu Twitter. É legal que você faça aí, ou utilizando dois celulares, para abrir um QR Code e outro leitor de QR Code, ou utilizando um computador e um celular, como eu estou fazendo aqui para vocês nesse vídeo. Assim que vincular, vai aparecer no seu celular aí, através do aplicativo do Google Authenticator, o código de seis dígitos para você adicionar na lacuna aqui, pedindo, ó. Digite o código de confirmação, aí você rapidamente, antes que termine o tempo aí, digite o código de seis dígitos, depois clica ali em confirmar e prontinho. Então, o seu Twitter estará seguro, ou seja, com essa função de dois fatores habilitadas também. É legal que você, apareceu uma chave aqui, ó. Salve esse código de backup de uso único em um lugar seguro. Apareceu uma chave aqui, está tampada aqui para vocês, mas você salve em algum lugar aí. Escreva numa agenda, num caderno de senhas aí, para se precisar, em algum momento você ter para código de backup de uso, tá? Assim que passar o código, você pode clicar em concluir e assim utilizar o seu Twitter sem problema nenhum. Então, para as pessoas que não fizeram isso, não trocaram aí a autenticação de dois fatores, que é por mensagem, trocar, botar outra, como disse lá no início, será suspenso o Twitter e não conseguirá mais utilizar, como está dizendo a mensagem aí, ó. No caso, até 19 de março, as pessoas têm que desabilitar essa função por mensagem, habilitar ou utilizando aí o método de chave de segurança ou aplicativo do Google Authenticato, que é esse que eu acabei de mostrar aqui nesse vídeo passo a passo para vocês. Espero que você tenha entendido, deixa aquele like maroto, clica no botão de inscrever, abaixa e ative o sininho. Para você que não receber a notificação, mesmo ativando o sininho, participe do grupo do Telegram, link aqui abaixo na descrição e fixado no primeiro comentário desse vídeo. Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau, fui!